Música Fala galera do Corre Corre e novatos que estão visitando o canal Corrida Rusca pela primeira vez sejam muito bem vindos, olha, novo evento, nova corrida e dessa vez agora foi a Unimed 10 milhas Uberaba então ó, vamos assistir o vídeo, mas antes disso eu quero te convidar para que você se inscreva no canal você que não é inscrito e venha conosco também até participar dos sorteios mensais aí eu tenho um vídeo explicando como que é e quando eu lançar o novo sorteio eu falo a respeito disso o evento foi show de bola, é muito bom mesmo, percurso aí de 3 milhas, 5 milhas e 10 milhas estou com a mão ocupada aqui, então não dá para fazer né, estou sozinho, não tem ninguém aqui para me filmar tripé não está comigo agora nesse momento, então vamos lá, vamos continuar ó, show de corrida, muito bem organizado aí, estava meio quente, mas faz parte a gente vai jogando uma aguinha aí, né, e vai se virando então galera, olha, convido você aí para acessar também o melhor, né, para acionar o sininho aí para que você receba os nossos novos vídeos e agora eu vou te convidar para a vinheta e logo depois nós vamos aí ver o que que rolou na Unimed 10 milhas em Uberaba, valeu? A ela aqui, a Kaká de novo Quer Correr? Pelo menos! Um abraço, um abraço. Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Aí galera, é o Roberto agora aqui Medalhão do canal Valeu, 16 quilômetros Debaixo do tremendo sol Parabéns E agora é o medalhão da prova Olha, a toalha Valeu Olha aí, companheiro de filmagem E aí 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 E aí